Fala galera, aqui quem? Fala o Vagaba... Vagaba? Manos, no vídeo de hoje eu vou abrir algumas caixas, eu tenho algumas caixas aí, não são muitas, são 8, eu acho Mano, vamos abrir, eu nunca abri essa caixa aqui, ó, eu vou mostrar, mano Essa caixa aqui, Player's Choice, eu nunca abri ela no canal, eu nunca vi o it-opening dela na minha vida também E eu abri, acho que umas nitros, caixa nitro interessante também, eu tava olhando A caixa nitro dá pra ganhar essas coisas pintadas, a Draco pintada, que é interessante, e a K2, né Mas a Player's Choice dá pra ganhar essas duas rodas pintadas, que tecnicamente são fodas, pintadas, né Hum, eu não sei, mano, eu tenho 8 keys, eu acho que eu vou abrir 4 de cada uma, 4 da caixa nitro e 4 da Player's Choice Vendo que vai dar, essa caixinha aqui também é bacana, mas acho que não vale muito a pena não Então, mano, só vamos, meu, só vamos Vamos abrir, então, 4 nitro e 4 Player's Choice Vou começar a parar a caixa nitro, só vai, mano, eu tô com 8 keys Dá pra ganhar esses itenzinhos pintados, o Mr. Ridical, né Faz tempo já que não grava o Player's Choice, eu aprendi uma caixa que tem esse Mr. Ridical Então vamos lá, mano, use key Yes, caixa nitro, ó, começou no Mr. Rid... Nossa, pena que nunca cai no item que começa, né Isso é mais do que certo, né Vamos ver Esse aqui vai cair, Draco, passou Draco Draco, beleza, ganhou uma Draco, de começo Uma Draco normalzinha É bonita, tá valendo Eu não tenho Draco, hein Ó, não é certificado nem nada, mas a roda é bonita, mano Eu não tinha Draco Vou até equipar ela, porque acho que ela é da hora Olha, mano, Draco é bonita, hein Eu não tinha uma Draco, hein, é surpresa pra mim Ó, primeiro já veio uma Draco, isso é uma coisa boa No meu último Quest Open eu ganhei só item merda Hoje já veio um bacaninha Vamos lá, use key Yes, mano, foi Segunda caixa nitro Foi o que vem Vamos, vamos Vamos ter que fazer o... O Filinho aqui, né É, não deu muito certo Ganhou o Hard Decal aqui, Dominus MDGA Pintado, é, pintado, mano Azulzinho, azul celeste, o negócio É Eu curto tubarão, tinha meio que um design tubarão ali, bacaninha Mas dava pra conseguir uma coisa melhor, né Dá pra conseguir um Rexface pintado também, nunca peguei Fireplug pintado, eu tenho uma Lima Dá pra pegar esse turbinho pintado aqui também, uma Triplex É, tem coisinha boa ainda, vai Mais duas caixas nitro Não, vamos trocar, quer saber, vamos trocar Ó, abri dois nitro, agora vai abrir duas Player's Choice, mano Só Use key Yes Eu tô abrindo essa caixa porque eu quero ganhar uma das rodas pintadas A chance é bem difícil Ou o Mr. Decal, lógico Mas, né, vai que Vai que deu uma zebra aí no No jogo e nós ganha Octensi SR Ó, se ele tivesse pintado, não tem a versão pintada dele Seria mais interessante, né Eu já tenho Octensi SR Ó, certificado, hein Certificado, deixa eu até ver a certificação que ele é Porque eu sou um cara muito, muito curioso, mano Meu Deus, cadê? Gokeeper É, eu já tenho ele certificado aqui Gokeeper, é É, eu não ligo muito pra certificação não, vou ser sincero Vamos lá, pra segunda Player's Choice Vamos lá, podia vir uma zumbinha branca, né Ah, só que nunca Vamos lá Use key Yes Foi Ó, o Mr. Decal Podia vir um Hitwave também, né Só ganhei uma vez o Mr. Decal no Create to Open Foi épico, né Foi liso Distortion Tá, beleza Vai dar pra fazer 3D up com isso aí também Isso é bom Doctensi SR Bah, eu não tinha Doctensi SR Ó, mano, bacana Eu não tinha Ó, da hora Da hora, eu não tinha Beleza, mano Vamos voltar agora Pra caixinha Nitro, né Mais duas delas Ó, essa aqui Hum, olha Olha essa Draco, cara Uma Draco pintada também É um É um sonho de consumo, né Vamos lá Use key Yes Nossa Senti Eu senti o feeling Eu senti, mano Vamos ver o que vai cair Ó, passou o Mystery Passou a Draco Passou o Rex Phase Nossa, caiu, hein Nossa, o Mystery de Calca ali embaixo Será que é pintado? Podia ser pintado, né Ó, pintado Pintado, mano É Lima, acho que é Nossa, deixa eu ver Que da hora Que da hora Deixa eu ver Parece que é Lima Ou Acho que era Lima, né Vamos ver Cadê? Rex Phase Rex Phase É com H, né Então é mais Mais pra cima Calma que eu Sou muito cego Vou ser sincero É aqui, mas Aqui É Lima Ó, é bacana Interessante Interessante Vamos lá Essa caixinha Tá dando mais sorte Vamos lá Pra última caixinha Nitro Quer dizer Eu peguei errado aqui Nitro Vamos lá Última caixinha Nitro Será que eu abro mais Nitro? Não sei, mano Tá, vamos lá Vamos abrir essa caixinha Nitro aqui Use Ki E essa Antes caiu O Mystery de Calca aí embaixo Antes, mano Que azar Que azar, mano Pelo menos tem um boost pintado Isso já tava valendo Tá valendo Mantis, K2 Turbo Tomara que seja pintado Se for pintado Eu vou ficar feliz Eu já tenho ele normal Tem que ser pintado, mano Pintado É preto Nossa, que que é isso? Eu nem consigo ver ele É preto, mano Que da hora Deixa eu ver isso Que bacana, mano É preto, cara Que da hora Não, vou até ver isso aqui de perto Tem que ser de perto Eu nem sei qual que é o nome do boost Tá por aqui Aqui, ó Mano Que bacana Eu achei bem mais legal que o normal Nossa, que foda Gostei, mano Gostei Ó, a caixa nitro até que deu sorte Ganhei dois boost pintados Vamos ver agora Nas duas últimas Player choice Não Se agora vem item ruim Eu vou A última Essa é a caixa nitro Vamos lá Use key Yes Foi, mano Foi Vamos lá Toma Essa caixa aqui A única coisa boa É a só da pintada E o E o MisterDical, né Porque o resto não Não distorce Tá Do breakout Type S Eu nem uso Type S Muito É, mano Pelo jeito a caixa nitro Deu mais sorte Ó, ele É da hora até, mano É da hora Não vou mentir Eu gosto do Distortion Eu acho que A caixa nitro deu mais sorte Eu vou ser sincero Eu vou Agora A última caixa Nossa, vou até me preparar aqui Vai ser a caixinha nitro Vamos lá Última caixa Se vier um MisterDical Sei lá Uma coisa pintada Eu vou ficar muito feliz, mano Vamos lá Use key Fechar o olho Yes Fechei o olho Eu vi que começou no No Jiangx ali Vamos ver o que vai cair Tô de olho fechado, hein Só tô escutando o barulhinho Ó Abrir Ah Que merda Podia vir uma coisa melhor Na última caixa, né Tem o Domo e nos MDGA de novo É, mano Vamos ver se agora Dá pra fazer alguns Trade Ups Aqui no Ó, dá pra fazer um aqui Já de cara Eu não vou usar esse Octane Buskill mesmo É, não importa se é pintado ou não, mano Vamos fazer o Trade Up aqui Tem um Endo MG88 Talvez dá pra fazer mais algumas coisinhas Não É, mano Pelo jeito foi isso Não dá pra fazer mais nenhum Trade Up ali Que eu olhei Então foi isso, galera Ó Eu não vou falar que eu tive azar nessa, não Eu ganhei dois Bush pintados Eu não sei quanto que eles valem Mas eu gostei Ganhei uma Draco também Eu não tinha da Draco nem padrão Acho ela bonita, mano Acho ela bem Style E bem foda, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Que me ajuda demais E é isso, galera Obrigadão por ter tido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Fui Vamos lá.